Eu falei com vocês que a Royal, não somente a Royal, mas todas as montadoras estão com problemas logísticos. As montadoras, desde o início do ano, estão passando por problemas logísticos aqui no Brasil por diversos motivos externos e internos. Externos, que eu já cansei de falar para vocês. Externos, problemas logísticos da Ásia para cá, problemas com dólar, problemas do custo do frete, que hoje está batendo mais, em algumas situações, mais de 18 mil dólares. Chegou de 12, agora bateu quase 18 em algum momento. E valores maiores do que na época da pandemia em 2020, 2021, que foram os valores mais altos que a gente viu aí de custo de container, de frete. E esse ano foi um ano muito difícil para as montadoras. E agora, a gente está tendo, nesse último trimestre, o impacto da seca lá no Amazonas. Lá na Zona Franca de Manaus, que está tendo problemas em escoar sua produção. E todas as montadoras, todas, sem exceção, sem exceção, gente, todas, estão com problemas logísticos. Tanto para unidades de moto, quanto para peças. Então, que vocês saibam que peças, também, a gente vai ter dificuldade de receber algumas peças dessas montadoras. Porque esses escoamentos, se as peças vão para Manaus, ou tem montadora que pode receber essas peças, ou componentes, e que mantém isso num CD fora. Peças de reposição. Não, mas peças, componentes para montar as motos, tem que, obrigatoriamente, ir para Manaus. E aí, você acaba tendo problema para montar a moto. E peças de reposição, em algumas situações. Então, todas elas estão com problemas logísticos. E, por causa dessa seca, isso está afetando toda a logística e toda a entrega das motos para o último trimestre do ano, que é o trimestre mais importante para a venda de veículos. Porque você tem uma injeção de dinheiro no último trimestre, por causa do décimo terceiro. Muitas pessoas fazem o plano de comprar o seu veículo no final do ano. Claro que tem gente que compra no decorrer do ano. Mas a maioria das pessoas planejam o complemento do valor que tem com o décimo terceiro. Isso aí, se alguém já passou por isso, deixa aí no comentário. Eu já fiz isso algumas vezes, planejei algumas compras, já esperando o décimo terceiro. E o décimo terceiro é que movimenta, tem uma injeção muito grande de dinheiro na economia do Brasil. Só que, para o setor automotivo de motocicletas, lascou. Por causa desses problemas que eu falei, problemas principalmente logísticos. Mas, a Royal Winfield, principalmente ela, que tinha a faca e o queijo na mão para esse ano, ter a sua moto com recorde de vendas para a montadora. Era um ano para eles baterem recorde de vendas e gerar uma visão muito positiva para a marca. Tanto pelo lançamento excelente da Super Meteoro 650, que realmente é uma moto excelente, gente. Eu não questiono isso, isso é inquestionável. Até as pessoas que podem odiar a Royal sabem que é uma moto interessante. A não ser que elas queiram insistir na estupidez de dizer que não é. A moto é boa. O motor se provou confiável no decorrer dos anos. Lembrando que essa moto, esse motor já está no Brasil desde 2019. Eu já tive esse motor. Motor de 47 cavalos. Muito bom, muito confiável. Durável. Durável. Já se provou durável no mercado. E, obviamente, tem seus problemas. Tem a sua característica. Alguns acham que é ponto negativo. É problema crônico. E eu digo que é uma característica do falso neutro. Mas é uma característica porque se você souber operar passando, fazendo o movimento do pedal do câmbio até o fim. Não é força, mas é mover a alavanca de câmbio até o fim e efetuar o engate. Não vai dar falso neutro. Mas outros dizem que é problema crônico. Está tudo certo. Cada um acha o que quiser. Eu acho que não é um problema crônico. É uma característica negativa de construção desse motor e do câmbio. E essa moto, ela é um sucesso mundial. Fato também. Vendeu muito. Está vendendo muito. Agrada as pessoas. Desmistifica aquela visão só de Harley Davidson. Que só um motor em V é que faz a alegria do povo. Nada disso. A galera de custom quer moto barata, acessível, confiável e que você possa viajar com garupa, viajar para qualquer lugar. A Super Meteoro 650 é essa moto. Uma moto que veio com um preço interessante, com um preço sugerido de R$ 35 mil. Obviamente que não é respeitado esse preço. Nas concessionárias que receberam essa moto, a grande maioria não respeitou esse preço. Colocam ágio de até R$ 5 mil. A exemplo daqui do Nordeste e no Sul também praticam isso. Com exceção do Sudeste, principalmente São Paulo, que algumas pessoas conseguiram a proeza de adquirir essa moto com um valor de R$ 35 mil. Algumas unidades foram entregues, mas pouquíssimos proprietários receberam. Porque essa moto teve poucas unidades aqui no Brasil. A Royal fez o lançamento dessa moto alguns meses atrás de uma forma bastante equivocada. Prometeu uma reserva. Enfim, eu fiz alguns vídeos aqui, todo mundo já sabe da história. Prometeu reserva. As concessionárias fizeram a fila. Ninguém sabia qual ordem. Não tinha regra. Ninguém sabia quem estava na posição qual. Quem pagava mais levava. Quem tivesse para pagar à vista se beneficiava mais do que quem fosse fazer outra modalidade. Quem pagasse mais levava, que é o ágio. Enfim, isso virou uma balbúrdia. E muitas pessoas que estavam na fila da Super Meteora abandonaram essa fila, compraram a Eliminator ou simplesmente desistiram e foram para outras motos. Eu já li vários relatos, já recebi no WhatsApp relatos de pessoas que acompanham meu canal que simplesmente foram para outros modelos mesmo. Nada a ver com custom. Foi para outra moto, seguiu para outra moto e abandonou. E tomou asco pela Royal Winfield. Isso é muito ruim para a Royal. A Royal errou na sua estratégia de marketing. Porque se sabia que não podia atender a demanda, que não lançasse. Porque isso é uma questão de respeito ao consumidor. Isso pode virar uma bola de neve e transformar a marca num páreo. Uma párea. Numa marca rejeitada pelos consumidores. E o que a Royal começou a trabalhar de forma positiva desde 2022, mesmo com a gestão anterior, que fez muita cagada, mas conseguiu reverter muita coisa de 2022 para cá. Em 2023 houve uma mudança de gestão. Agora temos a nova gestão do senhor Patini, que tem tentado corrigir os erros do passado. Mas ainda digo, a própria gestão anterior, de 2022 para cá, teve práticas de controle de qualidade muito melhores do que o que foi feito até 2022. Mas os preços começaram a degringolar, a sair do limite do que era aceitável para uma moto no tipo do padrão da Royal Winfield. Que são motos de baixo custo, de fato. Mas que está melhorando cada vez mais a qualidade dos materiais, qualidade tecnológica. Isso é fato, tá gente? A Royal daqui a 10 anos vai estar muito diferente do que a gente vê hoje como uma marca sem controle de qualidade, com produto com baixa qualidade do material. Cada vez mais eu vejo a Royal mudando esse conceito e melhorando seus processos construtivos, de materiais, tecnológicos. A gente vai vendo isso na evolução da marca. Mas, eu recebi aqui uma informação e olha que curioso. Super Meteor Astral, 2025, 33.900. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu tentar tirar minha cara bonita daqui. Aí ó, 33.900, certo? Aí a gente vai chegando para cá. Deixa eu voltar minha cara bonita aqui, bora. Aí temos aqui a próxima, que é a Interestelar, 34.490. E a Celestial, 34.990. Disponível para pré-venda com previsão de chegada para a massa de 2025. Então gente, a gente está em outubro. Então, cinco meses para chegar. Aí eu fico pensando assim, vocês acham que com a Himalaya vai ser o que, gente? O que vocês acham? É até difícil defender, sabe? É difícil defender. Se com a Super Meteor, os caras não estão conseguindo entregar a moto. Não conseguem entregar a moto. E eu já tenho um relato de concessionária que não faz mais reserva. O que eu acho muito bom. O que eu acho justo, eu acho correto. Não fazer mais reserva. Porque vai ter desgaste, vai ter problema. Vai ter problema com o cliente. Vai perder cliente. As pessoas vão ficar chateadas. E aí quando você recebe uma dessa, uma propaganda dessa de uma concessionária, que só vai ter disponível para pré-venda. Pré-venda. Com previsão de chegada para março de 2025. E aí eu pergunto. O que é que vocês acham que será com a Himalaya 450? E eu volto para as minhas previsões. Lembra que eu falo para vocês desde o início do ano. Desde o início do ano que eu falo para vocês. Se a Himalaya, ela for lançada esse ano, você só vai conseguir comprar. Se ela for lançada no final do ano, você só vai conseguir comprar mesmo no primeiro trimestre de 2025. Comprar. Mas aí você vai ter que sair no quebra-pau. Vai ter que sair no quebra-pau lá com o povo. Vai ter que sair no... Vai ter que pagar. Vai ter que pagar ágio. Vai ter que sair na mão lá. Vai ter que brigar. Se incomodar bastante. Para receber a primeira Himalaya do seu bairro, da sua rua, do seu... Da sua cidade. Para mostrar para o vizinho que você comprou a Himalaya 450. Mas, de fato, quem quer comprar a Himalaya 450? Só vai comprar mais de boa em... Não, eu estou sendo realista. Novamente, eu sou o destruidor de sonhos. Eu venho aqui para dar real mesmo, pô. Essa é a verdade, gente. Eu gosto da Royal? Claro que eu gosto. Eu queria ver a Super Meteoro estourando em vendas, todo mundo rodando, eu podendo até comprar uma. É claro que sim, gente. Mas o problema é o buraco que é mais embaixo. Eu não digo a culpa nem da concessionária. Já foi. A concessionária já... A culpa é da Royal, pô. Brasil. Que não teve a competência de poder resolver isso. Lançou a moto na hora errada. Prometeu a moto na hora errada. Se não consegue atender a demanda de pelo menos metade dos seus consumidores, não venda. Não lance. Não anuncie. Não faça nada. Vende o que você tem. Não crie expectativa. Porque criar expectativa, você gera... Você gera ansiedade. E essa ansiedade volta contra você, pô. Que é o que eu não faço com a Shinerai. Quando vocês ficam me perguntando cadê a SRK? Cadê a moto do baralho? Cadê não sei o que... Eu não sei de nada. Eu não sei. Só vou dizer aqui quando a Shinerai lançar. Lançou, aí eu faço o hype. Antes de lançar, eu não falo nada. Eu não vou fazer hype porque eu sei, como profissional da área mesmo, que esse marketing, ele volta contra a montadora. Essa ansiedade volta contra a montadora rápido. O hate vem forte. Que foi o que aconteceu com a Royal. O pessoal não soube dosar isso. E Deus herda. Agora você só vai comprar uma Super Meteor 650 na pré-venda. E as motos... Tá aqui. As motos com previsão de chegada em março de 2025. Ou seja, daqui a cinco meses. Tá bom pra você, amiguinho. Pra mim, não tá, não. Não tá, não. Vai gerar ansiedade. Vai gerar bastante hate. Aí eu digo pra vocês. E é o que eu venho falando aqui. Gente, eu tô falando isso como alguém que gosta da marca. Eu não tô falando como odiador da marca, não. Eu adoro a marca. E eu, num futuro, eu quero ter uma Royal de novo. Num futuro, eu quero comprar ou uma Himalayan ou uma shotgun. Que eu amei a shotgun. Uma das duas. Ou as duas. Entendeu? Porque eu adoro a Royal. Mas agora, nesse momento, eu não tenho interesse nenhum de ter Royal. Porque é só desgaste. Pra quê que eu vou planejar comprar a Himalayan? Gente, de boa. De boa. Se eu comprar a Himalayan em 2026, eu quero chegar na concessionária, olhar pra moto e falar assim, eu quero essa aqui. Você tem dessa cor? Tenho. Quanto dia você me entrega? Te entrega em 48 horas. Ou, dependendo do emplacamento. Então, tá tudo fechado. Pronto. Se eu comprar em outro estado, eu vou em outro... Eu ligo e falo, ô, ó. Quero comprar a moto. Posso pegar o avião? Pode. A moto vai estar pronta que dia tal. Eu vou, pego o voo. Vou lá e volto pilotando pra cá, pra Bahia. Seja uma shotgun, seja um Himalayan. Eu quero estar lá e pegar a moto e voltar. E não ficar nesse negócio. Ó, você vai ter que ficar na fila. Você vai ter que esperar. Você vai ter que dar X por cento. A gente não sabe quando vai receber. A gente também não sabe quanto é que você vai pagar. Vé, isso não existe, cara. Eu não me submeto a isso. Então, de boa, falando pra vocês, não sendo hater da marca, tem gente que vai dizer que eu sou. Dani, você já tive todas as motos da Royal. Todos os motores da Royal eu já tive. Então, eu posso dizer que eu não sou hater. Eu adoro a marca. Mas, dizendo com uma pessoa que gosta da marca e que vai voltar a ser consumidor, eu vou comprar qualquer uma dessas motos em 2026. 2025. Vocês acham que essa situação vai resolver em 2025? Desculpa, amiguinhos. Não vai. Não vai. Essa situação, ela está já numa bola de neve de atraso que vai embalar todo o meio de campo. Por mais que os gestores da Royal tentem resolver, isso já está lascado. A Super Meteor vai chegar. Vocês acham que eles vão resolver a demanda reprimida? Sendo que vai voltar a fila, vai voltar a pré-venda. Eles vão trazer quantas mil motos pra cá pra resolver isso? Eu duvido. Duvido. Aí, vamos supor que eles lancem a Himalaya agora. Aí, vão fazer um hype e Himalaya no Brasil, e Zays. Aí, vai ter um monte de gente se estapeando na concessionária. Poucos vão comprar. Esses poucos vão tirar a onda com todo o direito. Vão botar no LX pra vender botando mais 10 mil. Se vão comprar por 30, vão vender por 40. Eu aposto com vocês. Como estão fazendo agora com a Super Meteor. Como estão fazendo agora com as Onts 350i. E eu não tenho nada contra as pessoas que fizeram e venderam a moto mais caro. Tá certo. Quem quiser, vende pelo preço que quiser. Tá certo. Cada um faz o que quiser. Trouxa é quem compra. Trouxa. Burro, estúpido é quem paga. 10, 20, 5 mil a mais. É estúpido. É burro. Eu acho. Mas quem vende, tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Tem que vender pelo preço que quiser. Tá tudo certo. Burro, estúpido é quem paga. Eu digo isso categoricamente. São pessoas ansiosas, são pessoas que querem provar algo pra alguém, não tem paciência. Eu, com a minha paciência e dando valor ao meu dinheiro, eu vou esperar 2026. De boa. Então você que tá me assistindo, amiguinho, você tá com esperança pra comprar a sua Super Meteora no ano que vem? Faz uma aplicação boa. Pega o seu dinheiro e deixa aplicado. Você vai ter que esperar bastante, viu? Espera bastante. Compra um banquinho pra ficar esperando. Tanto a Super Meteora quanto a Himalayan 450. Senta no banquinho e espera lá. Mas pelo menos sentado no banquinho fazendo a aplicação tranquila, tá? Não vai jogar no foguetinho, não, viu? Não joga nessas bostas, não, que você vai perder dinheiro. Tico, amiguinho, você tá nervoso Preço das motos um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma, amiguinho Deixa eu te falar Calma, amiguinho Calma, calma Apenso As peças das notas vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, amiguinho Calma, amiguinho Calma, amiguinho Os preços das motos vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, calma Apenso Os preços das motos Vão ficar na mesma O tempo vai mostrar Que não tem por que temer A calma sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho, confia A vida vai brilhar Com moto ou sem moto Vamos celebrar Calma, amiguinho Calma, calma Apenso Os preços das motos Vão ficar na mesma Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto